Neste momento estamos aqui na sala, a sala oval, dos grandes símios. Temos liberace a tocar piano. Liberace da macacada. Temos aqui este muito engraçado, que é o rapa, tira, põe e dá. Isto fazia parte de um jogo. Espelhinhos, espelhos da marca Hércules. Eu tive poucas coisas em criança, porque os meus pais não podiam comprar muita coisa. E lembro-me de ver os meus pais a cochicharem como é que iam juntar alguns tostões para me comprar um brinquedo daqueles mais baratuxos, para eu ter qualquer coisa no sapatinho no Natal. E se calhar depois foi como se fosse uma coisa insana da minha parte. Começar a colecionar os brinquedos assim, a tortilla direito, a ganhar o gosto por juntar coisas inusitadas, coisas fora de vulgar, engraçadas. Algumas, depois, lá está, depois o pessoal amigo, à medida que iam vendo, ah, ela gosta disto, ela, ah, vou-lhe dar. E, pouco a pouco, foi sempre juntando curiosidades. Eu digo que sou uma ajuntadora, não sou uma colecionadora. As pessoas nas casas começam a dizer, ah, para que é que eu quero isto? Isto faz sentido em casa da Ondina. Bumba! E lá vêm as coisitas. O primeiro objeto que eu tive de Fátima foi uma televisão pequenina, de 1966. Portanto, eu tinha os meus cinco anos, mais ou menos. Já em jovem adulta, conheci um grande amigo meu, gostava muito do aspecto kits das representações da Senhora de Fátima. E nós os dois, às vezes, falávamos sobre isso. Ah, e tal, eu numa feira encontrei uma senhora que, pronto, aquilo estava tão mal pintado que tinha mesmo piada. Portanto, começámos a discutir esse tipo de coisas. E comecei depois a ir a Fátima. E deliciava-me a ver aqueles bazares, aquelas lojas, aquelas tendas, com os ex-votos de ser apendurados, portanto, para o fiel que acredita nos milagres. Eu queria compreender as alterações iconográficas e o aproveitamento comercial. Porquê é que ele há vontade, aquele esparrame na cidade de Fátima? Porquê é que aquele esparrame de lojas e de quinquilharia que não tem fim? E, mais ou menos, no início de 2006, comecei a escrever o Fátima Kites. Aqui podia-se meter a água de Fátima, não é? E o Romeiro, o Peregrino, depois levaria a água aqui dentro. Isto também já não existe. Usava-se para se colocar a vela lá dentro, depois no pauzito, para a pessoa não levar com os pingos de ser ou qualquer coisa. Portanto, é bonito. O Kites é inerente à cultura portuguesa, que é uma cultura que se expressa por uma certa ingenuidade, um certo sentido de humor, às vezes, a roçar quase o buçal, o grosseiro. E eu disse assim, bom, tenho que, de facto, explicar o que é isto do Kites, porque depois há também uma espécie de preconceito. Muitas pessoas, portanto, os chamados ou novos ricos, ou as pessoas ditas com cultura académica, em Portugal desprezam a estética Kites, ao contrário de outros países que encontram no Kites uma fonte de inspiração. E cada vez estão a aparecer mais académicos de vários países estrangeiros, portanto, da América, etc. Todos eles a favor do Kites como motivo inspirador, como um motor de inspiração para se fazer outros trabalhos, trabalhar a partir daí. Tenho aqui uma muito antiga, uma representação extremamente antiga, já está muito estragada. Isto é 1920, princípio de 30's, e suponho que fazia parte de uma tampa de caixa. Digamos que sou fã dos ensinamentos de Jesus Cristo, mas não me considero uma católica. Ou antes, não poderia ser católica. Há coisas que... Mas tenho a minha fé. Tenho. Não as escondo. E não tem! Uau! Olá! Já ganhei o dia. Os gavos já não tinham música sequer. Os articulated Os gavos já não tiveram sido tido, mas 10 anos. E não tem traduzione. Tchau.